Vamos conhecer agora a nossa SIC 24L. A Central SIC 24L possui 24 laços independentes, podendo ser instalado até 20 dispositivos por laço, além de 1.000 metros de cabo por cada laço adicionado. A Central SIC 24L possui duas saídas de relé, um relé programado para falha e outro relé programado para alarme. Na saída de alarme do relé, eu posso interligar com outros dispositivos, como nosso sistema de controle de acesso ou sistemas de monitoramento. Já a saída de falha, ela pode ser programável. Sim, a programação de falha do relé de falha pode ser programado para disparar em casos de falha ou programado para interligação de central. Isso mesmo, a Central SIC 24L possui a opção de interligação de centrais, onde eu utilizo as saídas do relé e utilizo também os laços 23 e 24 para alertar falha e alarme em outra central, assim podendo interligar duas centrais. A Central SIC 24L, com sua interligação, eu consigo verificar qual central ela armou e consigo também reiniciar a central através da interligação dos laços. Agora nós vamos aprender a configurar a SIC 24L, aprender as funções das suas teclas, entrar no menu de programação, programar o tempo de disparo de saída de sirene, programar o monitoramento dos laços e programar também a função dos relés para interligação de centrais. Reconhecendo os LEDs de funcionamento normal da SIC 24L. O LED Alarme Geral acenderá quando algum setor for disparado ou quando a tecla Alarme Geral for pressionada. Os LEDs da primeira e da segunda coluna correspondem aos laços conectados na central. Quando aceso, significa que o laço está em alarme. O LED Dispositivo Ativado corresponde ao dispositivo do laço em alarme. O LED Falha na Bateria e na Rede quando acionado corresponde a alguma falha na conexão da bateria ou alguma falha na alimentação da rede. O LED Falha na Sirene e quando aceso corresponde a alguma sirene em falha. O LED Falha no laço quando aceso corresponde a algum dispositivo de algum laço conectado que esteja em falha. O LED Teclado Bloqueado acenderá quando a chave de bloqueio for acionada. Vamos agora entrar em programação da SIC 24L. Para entrar em programação, pressione a tecla Reiniciar Central. Aguarde o LED Reiniciar Central acender. Pressione a tecla Serenciar Bip Interno até o LED visualizando falhas acender. Entrou em programação. As teclas Alarme Geral e Reiniciar Central tornam navegação para cima ou navegação para baixo. Existem três programações na Central SIC 24L. Visualizando falhas é Monitoramento de laço. Falha no laço é Tempo de disparo de sirene. Falha na sirene. Você vai escolher o funcionamento dos relês. A tecla Adiar a sirene faz a seleção. E a tecla Silenciar Bip Interno grava. Vamos agora fazer o monitoramento do laço. Visualizando falhas. Seleciona no Bip Interno. O LED dispositivo vai ficar em vermelho. E o LED do laço correspondente fica piscando. Aqui o laço 1. Vamos fazer um exemplo agora. Monitorar o laço 1 e o laço 5. Seleciono o laço 1. Na tecla de A sirene. O LED de bateria irá acender. Navego até o laço 5. Seleciono ele. O LED de bateria irá acender. Reparem que os LEDs que eu já estou monitorando. Vai permanecer aceso. Monitorei os laços selecionados. Gravo com a tecla Silenciar Bip Interno. Feita a programação de monitoramento de laço. Lembrando que para monitorar o laço, deve-se conectar o resistor de 4K7 no fim de linha de cada laço monitorado. Vamos programar agora o tempo de retardo de disparo de sirene, que pode variar de imediato a 6 minutos, conforme tabela indicativa no manual. Para entrar em programação, a gente aperta Iniciar Central. Aguarde o LED de Iniciar Central acender. Pressione a tecla Silenciar Bip Interno. E depois navegue com a tecla Alarme Geral até chegar a falha no laço, que significa tempo de retardo de disparo de sirene. Selecione Silenciar Bip Interno, automaticamente o LED dispositivo ativado acenderá e os LEDs da primeira coluna permanecerão apagados, significando que a central está em disparo imediato. Se eu quiser aumentar esse tempo de retardo de disparo de sirene para 2 minutos, por exemplo, basta eu navegar para os LEDs até 2 minutos. Cada LED aceso corresponde a 30 segundos. No caso, 4 LEDs, 2 minutos de tempo de retardo de disparo de sirene. Para gravar, pressione a tecla Silenciar Bip Interno. Programado o tempo de retardo de disparo de sirene. A última programação da nossa SIG 24L é a programação do funcionamento dos relés. O relé possui 4 funcionamentos diferentes. Modo de operação 1, que é o modo de interligação das centrais, onde eu vou utilizar o relé falha e o relé alarme, interligando com outra central convencional. Nessa opção, eu vou utilizar também os laços 23 e 24, onde o laço 23 será responsável para o reset da central. E o laço 24 será responsável para o alarme da central. Portanto, esses respectivos laços não devemos conectar dispositivos em ambas as centrais interligadas. Já o modo 2 é o modo de interligação com o módulo de zona, onde eu vou interligar minha central SIG com o módulo MO520 na central SI, onde a central SIG passa a ser uma zona da central SI, através da interligação com esse módulo. Nessa interligação, além da saída de alarme da central SIG, utilizaremos também o laço 24, para interligar também no módulo de zona. Já o modo 3 é o modo ventilação, onde eu posso ligar, por exemplo, um pressurizador de escada, onde eu vou utilizar a saída de alarme do relé para acionar essa ventilação. E utilizaremos também o laço 24, para receber um sinal desse duto de ventilação. Caso esse sinal seja ativado, o módulo de ventilação entra em função através do relé de alarme. E por último, o modo 4, que é o modo de funcionamento normal da central. Já o funcionamento do relé no modo 4 é o funcionamento normal, onde qualquer falha na central, falha de energia, falha no laço, falha na rede ou na bateria, irá acionar o relé de saída de falha. Ou, caso a central dê algum alarme de dispositivos nos seus laços, ou através da tecla alarme geral, irá acionar a saída do relé de alarme. Este é o funcionamento normal da central, que já vem na programação de fábrica. Vamos agora programar o funcionamento do relé da central SIC 24L. Basta entrar em programação, através da tecla reiniciar central, aguarde o LED reiniciar central acender, pressione silenciar a bip interno, entrou em programação, navegue até a programação, falha na sirene, que significa funcionamento do relé na programação. Selecione silenciar a bip interno, repare que você vai poder selecionar 4 LEDs diferentes, através das teclas de navegação alarme geral para cima, reiniciar central para baixo. O primeiro LED corresponde ao relé funcionando em modo de interligação. O segundo LED, o relé funciona em modo de zona. O LED 3, funcionamento do relé em modo de ventilação. O LED 4, o relé funciona em modo normal, onde as saídas de relé para falha e alarme correspondem aos seus respectivos nomes, falha e alarme. Para escolher a programação desejada, no caso, nós vamos deixar em funcionamento normal, deixo o quarto LED aceso, gravo com a tecla silenciar bip interno. Feita a programação do funcionamento do relé da SIC 24L. Bom pessoal, estamos encerrando nosso treinamento por aqui. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando nosso portal de treinamentos, assim como nosso canal no YouTube. Nunca esquecendo de dar aquele joinha. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.